Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre os lápis coloridos para olhos da Candice Berenice. Ultimamente eu tô preferindo usar lápis colorido em cima dos olhos ao invés do delineador preto básico. Eu nunca tive muita prática com delineador em caneta ou em gel, então eu acho muito mais fácil passar lápis e dar uma leve esfumada. E como o delineado colorido voltou à moda, eu acho uma ideia muito mais barata e prática apostar nos lápis coloridos. Eu não uso tanto assim nas cores, mas as cores que eu tenho eu já percebi uma grande diferença entre elas e queria compartilhar com vocês o que eu achei e quais são os melhores tons. E a Candice Berenice tem muitos lápis legais, com efeito mate, cintilante e mais de 13 cores disponíveis. O primeiro lápis que eu comprei foi o berinjelito, que é uma espécie de vinho metalizado. Eu vou fazer o swatch aqui na mão pra vocês verem exatamente a cor dele. Eu acredito que ele vai ficar meio marrom na imagem, mas ele é um vinho bem discreto e dá pra você usar sempre no dia a dia. Só dá aquele leve toque de couro quando a pessoa chega bem próxima a você que ela consegue ver. Mas eu acho que fica muito legal. O próximo lápis que eu tenho é esse daqui, que é o V Drink. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar, ele é bem verde, um verde neon assim, bem forte. E por mais que ele seja bem forte, um verde bem aberto, ele também acaba ficando um pouco discreto. Eu costumo passar esse lápis verde junto com outro lápis preto, fazendo duas linhas, pra ficar um visual mais elaborado. E meu último lápis é o Azuleu, que é um azul, azul meio verde, meio petróleo. Ele também fica bem discreto no olho. Eu mostrei meus três lápis, mas agora vamos pra hora da verdade. O ponto que eu acho mais importante sobre o lápis de olho é a durabilidade. Porque pra mim não adianta nada o lápis ser lindo e maravilhoso e assim que você passa no olho, não demora 10 minutos pro lápis escorrer todo. Ou sair completamente. E esse é um ponto que eu percebi entre essas três cores. A durabilidade delas é muito diferente. O berinjelito, que é aquele tom de berinjela, roxo, ele dura muito. Eu passo ele de manhã e à noite ele vai estar intacto, maravilhoso no olho. E quando eu tiro com o demaquilante, normalmente eu uso o bifásico, ele sai completamente, muito fácil de tirar, não preciso ficar horas esfregando. Já o verdrink, eu percebi que a durabilidade dele é muito boa, ele tem uma ótima fixação. Eu até fui pra academia com ele pra ter certeza que ele ia durar e durou. Mas em compensação, na hora de tirar, é muito difícil. Como eu uso o demaquilante bifásico, deveria ser mais fácil sair. Mas não, você fica lá esfregando, sai até os cílios, mas o verde continua fixado no seu olho. É ótimo pra quem quer ficar o dia inteiro com esse lápis. Mas se você quiser tirar, esquece que você vai ficar com o olho verde uns dois dias. Agora, o último, que foi a minha maior decepção, que é o Azulel. Que era o que eu tava querendo mais comprar, porque eu gosto muito desse tom de verde azul petróleo. Mas ele transfere muito. A primeira vez que eu usei esse lápis, eu fui pra um evento e tava muito calor. Então eu fiquei o dia inteiro no calor, suando, e transferiu tudo. Aqui embaixo do meu olho, e normalmente eu passo aqui em cima, como eu tô usando hoje, aqui embaixo ficou tudo verde. E eu achei que era por causa do calor. Mas não, porque eu já tentei usar ele outras vezes, e toda vez que eu passo, eu fico com o rosto todo verde. Não é só aqui no cantinho, coisa discreta. Parece que ele começa a derreter. Além do que, quando você quer tirar esse lápis com demaquilante, o seu rosto inteiro fica verde azulado, assim. Aquela coisa maravilhosa que fica manchado mesmo. Ao contrário do outro verde, que mancha só os olhos, esse mancha tudo. Mancha aqui embaixo, vai manchando. O que não é legal, né? Porque a gente só quer tirar a maquiagem, a gente não quer virar o avatar. Mas, independente disso, eu acho os lápis da Candice Berenice muito bons. Com exceção desse daqui, que é o Azuleu. Porque eu não compraria novamente, eu penso mil vezes antes de usar, porque eu vou acabar ficando toda manchada no final do dia. Mas, tirando esse, todos os outros valem a pena. Eu também tenho o lápis preto e o marrom, e eu gosto bastante de usar, eu nunca tive problema com eles. Agora, pra finalizar, eu vou falar o valor dos lápis. Eu acho um valor bem ok, por ser lápis bem diferente de todas as cores. Tem amarelo, tem branco, tem azul, azul bem forte. Ele custa em torno de R$27,90. Mas, dependendo do dia, você até consegue uma promoção lá na Candice. Conforme você vai comprando produtos, eu acho que acima de R$40,00, você acumula pontos pra ganhar desconto nas próximas compras. Algumas vezes eles também fazem promoções onde eles estão dando brindes e também já deram os lápis coloridos. Eu acredito que, dependendo da cor, dependendo do pigmento, eles possam ter essa dificuldade de durabilidade, de transferir. Mas, no geral, vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha rapidinha sobre os lápis coloridos da Candice Berenice. Me deixem aqui embaixo se vocês já usaram outras cores dos lápis da marca. E não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo. Me sigam também nas redes sociais. Meu Instagram vai estar aqui na caixa de descrição. E até a próxima. Tchau!